RESTAURANTE DA MÉDICA 4 SUNDAYS DE BICHO DA SEDA COM SUCO MESTRAL Aproveitem! Aí, qual é a do DIN? Eu não vejo ele desde o filme! Eu sei lá, ele tá trancado no quarto há dias! Ah! Encham seus olhinhos com puro terror! Ah, tudo menos papelota! Não! É o roteiro do filme mais assustador já escrito! É, o terror da ilha do fantoche de meia! Você que escreveu! É, agora tudo que temos que fazer é filmar! Temos? O que seria de um filme de monstros sem monstros de verdade? E fantoches de meia? Não são só fantoches de meia! São fantoches de meia zumbis mutantes! Eu não vou deixar minha visão criativa ser comprometida! Beleza, e o que fazemos primeiro? O elenco! Seleção, hoje! Ah, eu não quero ser escolhido como lobisomem! Mas você é um lobisomem! Tá, é! Mas eu quero explorar o meu talento! Fazer uma atuação séria! Ah, beleza! Mostra aí o que você sabe! Tá legal! Você está falando comigo? Ah, é! Totó, a gente tá falando... Não tem mais ninguém aqui! Você deve estar falando comigo! Será que ele tá atuando, Jack? Eu não faço ideia! Estela! Estela! Beleza, Totó! Valeu! Era o que a gente tava precisando! Ele é péssimo, maninha! É, na verdade, é mais que péssimo! Ah, só quer! Então por que a gente não tenta um... Ah, Totó! Interpreta um assistente de laboratório perturbado! Por que ele é perturbado? Porque ele é um lobisomem! Ah, maneiro! Próximo! Já sei! Você pode fazer o papel da mula sem cabeça! Sento muito! Mas eu não faço cena sem cabeça! Próximo! Próximo! Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da... Beleza, Nute! Você pode ficar com o papel do médico malvado! Ah, eu sempre falo que não! Eu quero fazer o mocinho incompreendido! Nada disso! A heroína é uma garota bonitinha e corajosa que salva o mundo! Ela é o coração desse filme! Eu sou bonitinho! Eu posso atuar com coragem! Eu fosse o coração dessa parada! Você é o câmera, lembra? Eu acho que minha personagem devia ter um sotaque escocês! Eu posso ir como Snoop Dog Dog Totózão, o terceiro! Chapações! 60% de orçamento! Tá! Todos vocês podem ter o papel que quiserem! Isso! Contratinho padrão e você só precisa assinar na linha potilhada!